Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, naquele jeito né mano O pique do XJ tão solcando E galera é o seguinte Eu vou ele dar um giro aqui agora Pra trocar uma ideia muito séria com vocês Sobre o que tá rolando aí, tá ligado? Sobre o que que tá acontecendo Antes da gente começar a falar Que eu queria pedir pra você Que não é inscrito no canal Para tudo, para Se inscreve aí, você vai me ajudar muito Beleza? Se inscreve aí no canal Deixa o seu like Seu comentário que eu tô lendo tudo É nóis, vamos que vamos Tinha muita gente Mandando se vingar da mina lá Que jogou ovo em nós E rapaziada, eu tô pensando seriamente Seriamente não Tô pensando muito nisso Em fazer isso Só que eu acho que eu preciso da ajuda de vocês Mas o que que não vai ajudar, né? Só quer que você fode a vida dela Não, calma Não é bem assim, né mano? A gente tem que pensar no que dá pra fazer, tá ligado? O que vocês acham? Vocês acham que eu devo quebrar um ovo nela? Ou vocês acham que eu devo deixar em algum lugar? Ou vocês acham que eu devo fazer algum ou outro tipo de trollagem com ela? Ela é melhor ser trollada, né? Ela foi bonitona Ela quebrou o ovo na nossa cabeça Então, tio Só lamentos, né? Galerinha da turma da tarde da escola Tá ali nos pontos É nóis E falar pra você, mano A dúvida tá grande Só porque que não é fácil Com essa desgramada E lógico que a gente não pode fazer nada de grave também, né mano? Tem que só zoar O negócio é a zoeira, tá ligado? É a zoeira Ó, a molecada ali Bom Errou Caiu na neutra Eita Eita Isso, motinha Modo linda E, mano Lá pra você Tá tenso o negócio, hein Pra não saber o que eu faço pra trollar ela Porque ela mora aqui perto, tá ligado? Não, não tem muito lugar assim sinistro pra abandonar ela Mas já abandonou essa mina duas vezes, mesmo dia Talvez se eu abandonar ela de novo Talvez não tenha impacto, né? Talvez ela não fique brava Ela fala É normal esse filho da puta me deixar a pé Vai, chama Uber Chama Uber O bagulho é louco Mandar alguém roubar a moto enquanto eu tô com ela Pra ver a reação dela Pensou? Perigoso ela aí com os bandidos Já pensou? Duvido nada, tio A mina que xinga today Ela é capaz de tudo Aí, ó Aí, ó A casa dela, aí Corta o giro Bora aí, assim você tá ligado Já acordei ela, avó dela, tia dela, prima dela, cachorra dela, o papagaio dela Ficou todo mundo acordadão ali com o corte da XJ E pra ajudar também já tô acordadão Porque bateu um mosquito no meu olho, né? Se não bateu um mosquito no meu olho aqui, nós não se chama Mike Pelo amor de Deus Levei uma mosquitada no zóio É tenso, hein, mano? Levar as mosquitadas, hein, tio? Essas mosquitadas Fode o cara, tio Machuca tudo o olho Loucura, loucura Dois manos na abyss Chave Chave, papai Vamos arrumar o asfalto Ih, mano, tá lisinho, filho Não era assim, não Ih, mano, tá quente, hein, tio Esse num calor que tá, viado Tô derretendo aqui, mano Sério, mano Minha mão tá suando Abriu Abriu a porteira, tio Verra, TJ TJ, descausão, não é que tudo, hein? Ih, né, rapaziada? Então, eu não sei, o que que eu faço? Será que merece? Vocês acham que eu devo deixar quieto? E pedir desculpa pra acalmar as coisas? Eu acho que não vi, né? Porque nós já tentamos fazer isso E deu ruim Deu ruim, 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 ruim Podia contratar o caminhão do bombeiro, né, mano? Pra na hora que eu estiver conversando com ela Os caras passarem e jogarem água Pessoal que louco? Nossa Senhora Ia moiar, hein? Ia moiar o rolê da mina Literalmente ia moiar Zona Leste E falar pra você aí, mano Alguma coisa a gente tem que armar, sabe? Não pode ficar por isso aí mesmo Até porque agora a gente já encontrou com a amandinha E aí, moleque? A gente encontrou com a amandinha? A gente nem sabe de qual que é a amandinha também Então o que que a gente faz? Já vamos dar um fim nessa Nessa mina chata aí Aproveitar que já faz tempo A poeira já baixou E ela nem tinha um, né, mano? É retardado Ai, caralho O mundo fitness Já logo uma loirinha ali Eita O cara tá dando seta no bagulho E ficou nessa, né, galera? Da última vez lá Tá meio rouvado Falei, vou lá Vou lá, vou lá Acabou que nem fui trollar ela de novo de volta Meu Deus, os caras estão metendo Um bagulho aqui pra arrumar o asfalto Cê é louco, tio? Tá muito quiete Os caras estão arrumando o asfalto Aí sim, hein? Aí sim, hein? Se eu cortar a gira aqui Tem alguém mandando me cortar, tio Se eu cortar, eu mato os tiozinhos Que tá aqui limpando Que tá arrumando o asfalto aqui, né, mano? Daí não viram, né, tio? Eles já estão ajudando nós Já tá dando um talento no asfalto Porque o asfalto tá uma bosta E aí, cês comentam aí, galera Que que cês acham que a gente deve aprontar com essa mina Tá ligado? Beleza? Bom Comenta aí que a gente vai tá lendo tudo Tudo, 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 tudo Olha o outro ali com o celular virado pra cá Acho que eu não vi É, galera Vai filmar vídeo com o YouTube É isso aí, ó Claro que o bagulho é louco Se filmou eu, então Se filmou eu, então segura o corte Você é louco, tio O bagulho tava errando muito, mano Nessa moto aqui Causa demais Demais, 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 demais E bom, né, galera? Então vamos Vamos que vamos, né? O bagulho é louco Agora eu não sei o que que eu vou aprontar Mas alguma coisa nós vai fazer Não sei se tá comigo Comenta aí Comenta Não esquece de comentar Mano, cês acham que eu não leio comentário Eu falei que eu leio Todo dia, na hora que sai vídeo Eu fico o tempo real lendo os comentários Que sai no vídeo Então comenta Cê é louco, mano? Tô muito quente Não dá nem pra andar com a viseira aberta Com a agulha, tipo assim Vai arder no olho, tá ligado? Por causa da uma armação quente Vai aloirar Os maninhos ali É louco Os maninhos do cigarro Do cigarro, sei lá Ó É nóis O toque é da barulheta demais, mano Vai me chamar muita atenção Com o escape original Uma pegada é outra Ninguém olha Passa despercebido Tá ligado? Até uma tiazinha dessa Fica olhando Quando a moto tá com o XJ do solcão O barulho é zica Zica de tudo Errou, mano Caiu a marcha Eu não errei, não Tá vendo? É automática A moto é automática, fi O barulho é zica A moto é automática Que vamos, XJ XJ automática Causando A moto joga mais pro lado Só pra não deixar a leve passar Tem que tomar cuidado Porque aqui tem uma escola, né, mano? É uma escola de criancinhas menores Vai que sai alguém correndo no meio da rua É louco Tem que tomar cuidado E bom, rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de se inscrever E deixar o like Muito obrigado E até a próxima É nóis Valeu Fui E aí E aí E aí